Fala pessoal, G.M. Evandro aqui e hoje nós vamos iniciar uma nova série aqui no canal, que é a série onde eu analiso partidas dos inscritos. Nas últimas semanas eu comentei aqui com vocês que eu queria começar essa série e eu pedi pra que vocês mandassem algumas partidas aqui pra mim. E primeiramente agradecer aí todos que mandaram, recebi muitas partidas, partidas bem interessantes aqui, eu fiz uma base com todas elas. E agora nós vamos começar a analisar essas partidas. E uma coisa eu garanto pra vocês, vai ter muita emoção nessas partidas, tá? Porque realmente acontece de tudo nas partidas de vocês. Então tem lances incríveis aqui, tem capivaradas incríveis também. E eu quero ir analisando aqui com vocês, lance a lance, tudo que vai acontecendo. Tenho certeza que vai ser uma série bem divertida. E eu espero que vocês também possam aprender bastante com todas as análises, com tudo que a gente vai ver aqui durante essa nossa nova série, tá? Então, bora começar aqui, bora dar start aqui nesse primeiro episódio da nossa série. E se você gostou dessa ideia, aproveita pra deixar aquele like aqui no vídeo. Isso aqui é bem importante pro canal, é importante pra eu saber que você gostou dessa ideia aqui. E deixa aí nos comentários também o que você achou, combinado? Bom, então bora começar aqui com a nossa primeira partida. E a primeira partida é essa que vocês estão vendo aqui na tela do Dudu G10, que é o Eduardo Braga que me mandou essa partida. Inclusive, obrigado aí Eduardo, Eduardo que é inscrito aqui no canal, é aluno do Chessflix também. E ele tava enfrentando aqui o Rose of Day, então o Dudu que tem 1.172, é o adversário dele também 1.172 de rating. Então os dois ali com o mesmo rating. E essa partida aqui, galera, é uma partida assim, que preparem-se, preparem-se, porque tem cálculos absurdos aqui nessa partida. E eu tô falando sério mesmo, que vai surgir uma posição aqui que é um caos. E a gente vai chegar nela aqui. Mas antes, não sei se eu devo mostrar isso antes ou depois, depois vocês me digam aqui. Porque eu sei que vocês gostam de ver sempre a avaliação ali do chess.com pra saber a precisão dos jogadores. Eu acho que eu vou deixar pra depois, vamos lá. Depois, lá pro final do vídeo, quando acabar aqui a análise, eu abro aqui a precisão pra que vocês possam ver, né? Senão eu já vou dar spoiler aqui do que que aconteceu. Mas já posso adiantar que teve alguns lances brilhantes aqui no meio do caminho. Bom, vamos lá então. O Dudu que tava de brancas aqui, ele começou jogando E4, né? Começou bem aqui, o adversário dele jogou D6, querendo levar ou pra uma defesa prick, ou de repente pra uma defesa filidor. Já não começou tão bem assim, né? Que são defesas um pouco difíceis de jogar, mas tudo bem, né? Dá pra jogar essas defesas. Então veio D4, lance normal, né? Pega no centro. E aqui as pretas fazem E6. Bom, aqui já dá pra perceber que o preto tá jogando uma abertura irregular, né? Tá fazendo qualquer coisa na abertura, né? Esse E6 já não faz muito sentido aqui. Seria melhor jogar cavalo F6, G6, bispo G7, levando assim pras posições da prick, tá? Ah, e um detalhe, galera. Eu vou deixar a barrinha aqui do lado, que eu sei que vocês gostam de ir acompanhando com a barrinha também, pra saber o que que tá acontecendo, mas não se assustem se essa barrinha começar a oscilar de um lado pro outro aqui durante a partida, tá? Isso aqui pode acontecer. Mas então, seguiu aqui E6, cavalo F3, bispo E7. Bom, é um lance de desenvolvimento, mas no geral, né? A gente sempre recomenda desenvolver os cavalos primeiro, né? Então, aqui, de repente, cavalo F6, bispo E7. Aqui já tá um pouco esquisito esse E6 e D6. Então, talvez, depois de ter feito isso, jogar com G6, bispo G7, cavalo E7, B6, bispo B7, cavalo D7, que é o que a gente chama de abertura hipopótamo. Por incrível que pareça, existe isso. Não que seja bom jogar isso, mas é uma possibilidade pro preto, tá? Mas ele jogou bispo E7, bispo C4. Ok, é um lance de desenvolvimento. Talvez bispo D3, né? Porque o bispo em C4 fica batendo aqui no peão de E6. E aí, bispo D7. Bom, agora já tá muito esquisito a posição das pretas, né? Esse desenvolvimento aqui com os dois bispos, isso aqui não vai dar muito certo, né? As peças vão ficar todas coordenadas e o branco tem um forte centro de peões. Então, seguiu aqui, roque, normal, e B5. Bom, o preto ataca o bispo, mas não tá priorizando o desenvolvimento, né? Tem que colocar as peças rápido em jogo. Jogou bispo B3, A5, né? Não tá nem aí pra nada, quer ganhar o bispo aqui fazendo A4. E aí, o Eduardo fez A4. Um lance bom aqui, né? Pra impedir o A4. Veio C6. Então, as pretas continuam cometendo erros aqui relacionados à abertura. E vai ser legal aqui, porque muitas vezes acontece de você estar jogando a sua partida, você sabe que o adversário tá cometendo erros na abertura, e você não consegue punir ele, você não consegue aproveitar. E isso aqui vai ser legal nessa partida. Que aí veio AB5, CB5, torre A1, um lance normal de desenvolvimento. A4, bispo A2, cavalo F6. E agora, um primeiro momento importante aqui, que as pretas jogam o cavalo F6, e o preto tá querendo rocar. Então, as brancas precisam aproveitar esse momento pra atacar o adversário. E aqui, o Dudu fez um lance muito forte, que é o lance mais forte da posição, que é E5. Então, é E5 já golpeando o centro, tentando abrir esse centro, pra aproveitar a vantagem no desenvolvimento. E aí, as pretas fizeram cavalo G8. Que aí, esse lance interroga duas mesmo. Voltar o cavalo pra G8 aqui é um lance muito ruim, porque já não vai poder rocar mais, vai perder mais tempos com o cavalo. Então, assim, aqui tá ficando feia a coisa aqui pras pretas. Era melhor ter jogado com, por exemplo, DxE5, DxE5 e cavalo D5. E, apesar de estar pior aqui o preto, as pretas tão rocando no próximo lance, né? Mas aí, depois de cavalo G8, aí era um momento de, assim, realmente destruir o adversário, né? Você percebe que ele tá fazendo tudo errado, acabou de fazer um cavalo G8. Então, aqui tá pedindo pra fazer D5, né? D5 pra abrir mais a posição. Então, esse aqui seria o lance mais forte, né? Então, você vê que o conceito de abrir linhas ali, de punir o adversário, ele funciona muito bem nesses momentos. Mas aí, aqui, o Eduardo, ele desacelerou um pouco, né? Ele jogou o cavalo de BD2. É um lance de desenvolvimento, mas olha como que cai a vantagem. Então, assim, é interessante entendendo esses conceitos, né? Que é importante aproveitar a iniciativa, aproveitar aquele momento, assim, na partida, né? Porque, senão, você acaba dando oportunidade pro seu adversário. Bom, mas aí veio D5. Agora, a estrutura ficou, tipo, uma francesa, a posição ficou mais fechada e é mais difícil de chegar no rei do adversário. Então, esse foi o grande problema do cavalo D2. E aqui, vamos ter que começar a abrir linhas de novo. Aí, veio B3. É interessante esse lance, até, com o objetivo de abrir linhas, mas pode dar uns temas táticos, né? A torre A1, ela tá em defesa. E, por exemplo, um lance como A3 poderia ser um pouco chato. Esse pinhão passado aqui em A3, ele vai incomodar, né? O bispo fica mal, as peças ficam bem mal, né? Então, aqui, seria melhor jogar, por exemplo, com C3, né? Pro bispo, um dia, voltar pra B1. E aí, o bispo, ele volta a jogar. Bom, mas aí, aqui, veio B3. Tomou em B3. Cavalo B3. E aí, o Eduardo conseguiu, aqui, abrir um pouco a posição na ala da dama. E isso acaba sendo bem interessante, aqui, pras brancas. Siguiu aqui, bispo B4. Então, já toca na torre de A1. Ele quer desenvolver o cavalo pra E7. Bispo D2. Bispo A3. Então, a gente já percebeu, desde o início da partida aqui, que o jogador de pretas, ele não tá muito... Não tá muito preocupado, assim, com o desenvolvimento, né? Então, ele mexe de novo com o bispo, só que ele cria uma ameaça tática aqui. Ele faz um lance... Ele ameaça bispo B2 pra ganhar o bispo de A2. E aqui, é um momento que, assim, é... O lance que o Eduardo vai fazer aqui, ele... Vamos lá. Vamos ouvir o lance dele. Ele faz aqui o lance cavalo C5. Ele ignorou a ameaça de bispo B2. Ele joga cavalo C5, levando o cavalo pro ataque. E aqui, é uma decisão difícil pras pretas. Por que eu falo que é uma decisão difícil? Porque as pretas podem jogar bispo B2 pra ganhar material, pra ganhar o bispo de A2. Ou então, as pretas podem jogar bispo C5 e eliminar esse cavalo. Então, aqui era uma decisão muito importante pras pretas, né? Porque, na partida, veio o bispo B2, que é aquele lance materialista, né? Ele quer ir atrás do material de qualquer jeito. E não importa se vai ficar correndo centro, se vai ficar mal desenvolvido. Então, era melhor ele jogar bispo C5. Depois de D, toma C5. Por exemplo, o cavalo E7. A partida tá até equilibrada aqui. Então, o branco tem um par de bispos. Tem uma posição interessante de jogar, mas o preto, ele tá rocando. Tá terminando o desenvolvimento. Mas, na partida, veio o bispo B2, atrás do material. E aí, a questão é a seguinte. Será que o Eduardo, ele calculou mesmo as complicações depois de bispo B2? Ou foi só na intuição? Foi com o coração ali mesmo? Ah, vou jogar cavalo C5 e... E vamos lá, né? Vamos ver o que que acontece. Porque, olha só as complicações que vão surgir a partir de agora, né? Ele joga cavalo B7, atacando a dama. Dama C7. Cavalo D6, check. Rei E7. E agora, vem o primeiro lance brilhante da partida. Que é um lance fino mesmo, o lance que ele vai fazer. Porque a torre, ela tá atacada. E se tirar a torre pra B1, tá caindo o bispo de A2. Então, assim, de repente, poderia pensar, então eu vou fazer algum outro lance. Porque se tomar em A1, eu tomo de dama, né? Só que aqui, ele jogou no espírito da posição mesmo. Jogou o lance bispo B4. Bispo B4 ignorando o material. E, assim, ameaçando uma cravada. Que ameaçando um ataque descoberto. Que é mortal, né? Ele ameaçou o cavalo tomar B5. Já ganhando a dama. Então, provavelmente, o que o adversário dele deixou passar. Foi isso, né? A minha curiosidade é se ele viu essas coisas. Essas complicações. Ou se foi improvisando ali na hora. Mas deu certo. Porque agora o branco, ele tá completamente ganho nessa posição, né? Vocês podem ver que a barrinha foi a loucura aqui. Sigam, então, dama C6. E agora, bispo toma D5. E esse lance aqui, eu confesso que eu comecei a analisar. Eu demorei um tempo pra entender aqui. Porque esse lance é realmente muito fino, assim, né? Tinha outras opções, né? Por exemplo, dama D2. Com ideia de dama G5. Mas esse lance aqui leva pra umas complicações bem absurdas, né? Porque, olha só. Depois de bispo tomar D5, as pretas podem jogar... Na partida foi e ia tomar D5. Mas o preto pode jogar torre por A1. E, de repente, tá tudo atacado, né? E aí, a melhor alternativa das brancas é jogar dama D2. Sacrificou a torre inteira aqui. E aí, depois de dama D2, torre por E1. Cavalo por E1. E as brancas estão ameaçando dama G5, cheque. Por exemplo, se jogar dama por D5, agora tem dama G5, cheque. E, por exemplo, se F6, dama por G7. Rei D8, bispo A5, mate. Então, essa sequência aqui, realmente, foi muito fina, né? Assim, fica o mistério aí se o Eduardo ia encontrar esse dama D2 depois de torre A1. Se ele tinha visto isso quando jogou bispo por D5. Porque é uma sequência única, né? Esse dama D2, sacrificando a torre inteira limpa. Mas se viu, o bispo D5 realmente é um lance muito fino, né? Mas seguiu E por D5. Cavalo C4, cheque. Tem várias opções interessantes aqui. Esse lance, ele mantém toda a vantagem. Rei D8 e cavalo por B2. Então, ele jogou aqui econômico, né? Ele jogou ali, deu descoberto, tomou o bispo em B2. E agora, recuperou o material e ficou... Para avaliar a posição aqui, o branco recuperou o material e continua o preto com esse rei no centro, que vai sofrer demais na partida. Mas aí, seguiu o torre por A1, dama por A1, cavalo E7, dama A5, cheque. Lance normal também. Rei E8. E agora, C3. Lance calmo, sutil, voltando o cavalo para o jogo agora, com a ideia de cavalo D3 e levar esse cavalo para C5. Aí, de repente, o branco, ele começa a matar o adversário posicionalmente também. Veio o cavalo A6 e 2C1. Bom, esse 2C1 é um pouco lento, né? Talvez, bispo D6 ou até o cavalo D3, que era a ideia original, melhorando o cavalo. Veio o 2C1, tomou em B4, dama B4, dama G6 e agora veio dama D6. Então, esse momento aqui é importante porque o Eduardo estava indo muito bem na partida. Então, sacrificou, estava atacando, o rei do adversário está no centro, ele está com um pinhão a mais aqui. Só que aí ele faz dama D6. E aí, esse lance acaba jogando toda vantagem fora. Porque o que acontece? Vai trocar as damas. E aí, na hora que troca as damas, alivia a posição do adversário, né? Que é o adversário está com o rei no centro. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque às vezes a gente olha assim, ah, tem um pinhão a mais, então vamos simplificar, vamos trocar as damas e ganhar o final. Só que era muito mais fácil ganhar a partida mantendo as damas, né? Então, de repente, torre A1 com a ideia de invadir, com torre A8. E a posição aqui é difícil até sugerir lance para as pretas depois de torre A1, né? Só que aí veio dama D6. Opa, aí de repente as pretas estão no jogo de novo. Começou de novo a partida. Veio dama toma, E D6, cavalo F5, torre A1, cheque, bis P6. E agora as pretas vão coordenar tudo. Cavalo D3, cavalo D6. E apesar do branco ter ainda uma vantagem posicional, agora o material está igual, né? E está no final. O reino centro não é um problema assim. Agora tem que começar a partida de novo. E bora começar a partida de novo aqui, né? E é interessante ver os tempos, né? É legal a gente ver os tempos, que agora está com 3 minutos aqui. Era uma partida de 10 minutos, e o adversário com 5 e 10. Então tem que tomar bastante cuidado aí para, de repente, não tiltar aqui, porque perdeu toda a vantagem e ainda perder a partida, né? Mas vamos lá. Seguiu aqui cavalo C5, rei E7, cavalo E5, né? Então, de repente, a barrinha deu igualdade na partida. Eu avisei para vocês que ia oscilar bastante aqui. Cavalo C4. E aqui tinha um golpe bem fino, cavalo para o F7, porque aí tem que tomar de rei em F7, está caindo em E6. Só que seguiu cavalo C6, rei D6, cavalo B4. Então, posição equilibrada agora, os cavalos estão ali bem colocados, mas não está muito claro onde que o branco vai atacar. E o bispo F5. E agora, cavalo B7 cheque. E aqui, o Eduardo vai aproveitar bem aqui a oportunidade que teve, porque as pretas jogam rei C7, que interroga duas. Porque esse lance, ele permite invadir a sétima com a torre, que aí já vem torre E7. Era melhor jogar rei D7 para impedir isso. Então, veio torre E7, rei B8, cavalo C6, e de repente, está surgindo uma rede de mate aqui na partida. Esse rei está com pouquíssimas casas, já dá para vislumbrar aqui alguns temas de mate. Seguiu rei A8, e agora torre F7. Bom, esse lance é um erro, porque ele não aproveita que a chance tinha cavalo C5, já ameaçando torre A7 mate. E aqui, basicamente, não dá para evitar essa ideia do torre A7 mate. Então, aqui deu uma chance aqui para o preto respirar. Veio torre E8, H3 para dar um respiro para o rei, não levar o mate aqui na primeira fileira. As pretas tentaram ali o último truque. H3, G6, e agora, vem o lance decisivo, o segundo lance brilhante aqui da partida, que é cavalo D6, que ameaça torre A7 mate. E não tem como defender essa ameaça, né? O cavalo D6 ameaça a torre também. E aqui jogou cavalo por D6, né? Sacrificou o cavalo, né? O lance bem forçado. Aí, cavalo por D6 aceita o sacrifício, só que aí vem torre A7 mate. Aí, definindo a partida. Então, assim, partida realmente muito interessante ali. Eu falei que a barrinha ia oscilar, né? Mas, teve momentos muito legais ali, onde o Eduardo aproveitou as chances. Deixou passar um pouquinho naquele Dama D6, que trocou as damas. Mas, no geral, assim, é uma partida bem interessante, aproveitando aí os erros do adversário, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, como que, que ficou a... Como que ficou aqui a precisão dos jogadores, né? Então, aí teve 73% aí para as brancas, 62% para as pretas, e dois lances brilhantes aí para as brancas. Eu sei que vocês gostam aí quando tem esses lances brilhantes. Às vezes, não faz muito sentido. Às vezes, realmente o lance é muito fino. E nessa partida aqui, teve dois lances bem interessantes. O bispo B4, sacrificando material, cavalo D6 aqui já arrematando. Né? Então, boa partida. E eu espero, galera, que vocês tenham curtido aí essa primeira análise aqui dessa nova série aqui do canal. Né? Eu tentei mostrar aqui os momentos mais importantes para vocês, sempre tentando trazer algum aprendizado aqui com as análises. Eu espero que tenha sido divertido também esse início aí da nossa nova série. se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no vídeo e deixa aí nos comentários o que você achou desse nosso primeiro episódio, beleza? Bom, vamos encerrando por aqui e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri